Eu lembro de época de Orkut, que teve um fórum, enfim, o pessoal debatia. Comunidade, pô. Não, tinha comunidade, mas aí o pessoal abria um tópico. Eu amava, cara. Você é da época também. Cara, é a rede social que eu mais amei, velho. Porque tu lia na comunidade do assunto, fazia tópico, puta que perfeito, velho. Tinha uma comunidade de psicologia, aí um tópico que bombou. Psicólogo é amigo pago? Polêmico, né? O trem bombou pra caramba. Existe, sim, uma parte do efeito da psicoterapia que você pode encontrar numa boa amizade. Parte de uma boa psicoterapia. Que é o quê? É a pessoa que te ouve, te acolhe. É um ombro amigo. Alguém que vai te ouvir sem te julgar. Cara, eu tô com você. Eu me importo com você. Vamos pensar juntos sobre esse seu problema pra gente resolver. Existe algo numa boa amizade que a gente encontra numa boa psicoterapia. Mas você não pode parar por aí. Esse acolhimento, essa escuta não punitiva, né? Você tá ali sem julgar a pessoa. Acolhendo-a no seu sofrimento, no seu jeito de ser, de uma forma cordial, de uma forma respeitosa. E preocupado pra ajudar essa pessoa. Pra ajudá-la a encontrar uma solução pra aquele seu problema. A superar a sua depressão. A se dar bem no trabalho. No seu casamento. Seja lá o que for. Que são compartilhados por esses fatores comuns. Por todas as psicoterapias. Ou quase todas, pelo menos. De forma que todas elas vão ajudar um pouco e é melhor do que sem terapia alguma. De forma geral. Eu acho que uma pessoa vai estar melhor com um psicoterapeuta humanista. Com um psicanalista. Do que sem psicoterapia. É a minha tendência de pensar hoje. Porque tem pesquisas sugerindo isso. Que é melhor psicoterapia do que nada. Total sentido na minha cabeça. Agora, a gente também quer saber se tem psicoterapias, se tem intervenções que são melhores do que intervenção específica alguma pra cuidar da depressão, da ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, da personalidade borderline e por aí vai. Aquela coisa, você ir ao médico e tomar um medicamento, tem um efeito em placebo ali, tô cuidando da minha saúde. Às vezes até tem uma mudança já de hábitos, né? Vou começar a dormir melhor, a fazer a higiene do meu sono, a praticar uma atividade física que já tem uns reflexos ali no seu bem-estar. Um pouquinho. Mas você quer uma coisa que vá além disso ainda. No medicamento ou na sua psicoterapia. A questão então da psicanálise é, será que além dos fatores comuns desse acolhimento legal, de uma reflexão massa que um psicanalista pode ajudar o paciente a fazer e tudo. Será que tem intervenções boas e específicas pro TAG, pra depressão, pra personalidade X ou Y? Essa é a grande questão. E tem muitos estudos que não encontraram essas evidências. Ao passo que você tem outras terapias, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, encontrando boas evidências contra depressão, fobia social e por aí vai. Não tô aqui também defendendo, que o pessoal às vezes, ah, você fala isso, é só pra defender a TCC. Foda-se a TCC. Tomara que ela seja superada em breve. Que coisas melhores apareçam por aí. Quem tem um raciocínio baseado em evidências... Não se importa. Não se importa com isso. Não tem time, você não tá doutrinado ali, ai, que a TCC vença. Não, velho. As coisas boas da TCC vão ser preservadas numa psicoterapia melhor que vai surgir aí, com coisas que a TCC não proporcionava antes. A própria TCC tá já assimilando, por exemplo, com a Judith Beck recentemente, trazendo mindfulness. Que é uma parada que eles não falavam há 15, 20 anos na TCC. Que é quase que místico, mas... Cara, uma meditação integrada à terapia cognitivo-comportamental. Que massa. Mas o ponto é que muitos autores consideram a psicanálise uma pseudociência, independentemente de poder ajudar um pouquinho aqui e ali em alguns casos, ou ter tido uma parte importante na história da psicologia, porque boa parte de suas teses, de suas doutrinas, afirmações sobre como o comportamento funciona, por que você se deprime, por que você desenvolve esse ou aquele transtorno... Ainda são pautáveis. São frágeis cientificamente. Não tem boas evidências de que descrevem corretamente a realidade. Ao invés de dizer que não sabe, tipo, pautam numa coisa que não se sabe se tá certa ou não. Exato. Muita gente fala assim, mas a psicanálise não tá se proclamando como ciência. Então você não pode classificá-la como uma pseudociência. O problema é que alguns autores que trabalham com a filosofia da ciência e da pseudociência, defendem que não é preciso você falar que aquilo é científico pra aquilo ser considerado eventualmente uma pseudociência. Basta, só pra te dar um exemplo, Sven Hanson é um filósofo que defende essa linha. Se os principais proponentes de uma doutrina, de uma prática, estão passando pra população a ideia de que aquilo é confiável, de que aquilo é seguro, eficaz e retrata a realidade, pode vir que a gente vai te ajudar. Pode confiar. É um conhecimento dos bão. Se não houver evidências que sustentem essa alegação, você pode considerar aquilo uma pseudociência. É por isso que a psicanálise é considerada uma pseudociência por muitos autores. Existe essa presunção de conhecimento que é confiável, descreve bem a realidade, ajuda as pessoas, mas há uma carência de evidências que sustentem isso. Tu acha que é? Tendo a concordar. 90%. Eu tenho uma abertura por quê, Fermento? Porque tu acha que tem essas poucas evidências de benefício. Pode ser que em algum caso ou outro, a psicanálise tenha pegado ali o X sobre aquele transtorno, aquele problema, e tenha alguma validade, alguma doutrina, algum procedimento. Eu tô aberto a isso. É que, no meu ver, pode ser útil, cara. Tipo assim, eu ir lá e conversar sobre a minha vida e tal, tal, tal. Pode ser útil. Pode ser que eu resgate uma memória do passado, um momento que eu vivi, um trauma. Sim. Só que... Pode ocorrer, pode ser, mas o problema, como o Ferreira, que já me deu entrevista no canal, enfim, deu até uma aula recentemente no curso nosso lá do IPA, do Instituto, ele bate muito nessa tecla, que o problema é que as principais teses da psicanálise são problemáticas. São carentes de evidências. Tipo as teses sobre o inconsciente, que haveria lembranças recalcadas e desejos ali que você não tem consciência, que estão dirigindo o seu comportamento e aparecem em X, X, atos falhos nos seus sonhos. O próprio Aaron Beck, pai, fundador da terapia cognitiva, era psicanalista e ele foi testar cientificamente de forma mais rigorosa uma dessas teses, que era de que a pessoa se deprime porque ela está direcionando uma raiva para si mesma e essa raiva não é consciente e vai aparecer nos sonhos, porque os sonhos seriam essa janela para o inconsciente, que aparece em seus desejos e lembranças reprimidas ali e ali fala a verdade sobre o sujeito, como se fosse um canal privilegiado para entender o seu âmago, quem é você, a sua essência, o que está por trás. É quase místico já, né, essa visão. Eu acho bem perigosa essa afirmação. E aí o cara foi testar isso, o que ele viu? Ele analisou os sonhos, os conteúdos de sonhos dos seus pacientes deprimidos e pacientes que não eram deprimidos e não encontrou diferenças em conteúdos entre esses dois tipos de paciente em termos dessa agressividade autodirigida, como eu me odeio, sabe? Então ele refutou essa tese psicanalista para a origem da depressão, não estou dizendo que é a única, mas é uma das que eram mais estudadas na época, eram mais estudadas. E ele percebeu que aquilo que os psicanalistas alegam, que aparece de forma privilegiada nos sonhos, aparece normalmente no seu dia a dia, quando você está acordado. Que são os pensamentos automáticos. Então o tempo inteiro passam imagens na nossa cabeça, ou frases, ou palavras, que são interpretações rápidas que a gente faz do que está acontecendo aqui no nosso entorno, para a gente atribuir um significado, um sentido. E muitas vezes a gente não dá muita atenção para isso, a gente, nossa, que viagem que passou na minha cabeça. Esses pensamentos automáticos, você pode até falar, são o equivalente talvez do que o psicanalista chamaria de uma coisa inconsciente, que é o que brota ali e tudo. Talvez, e aí nesse sentido talvez haja alguma relevância nessa ideia de alguma coisa, mas não é algo inconsciente. Talvez no sentido behaviorista do que é inconsciente, de você não dar muita atenção a alguma coisa. Então nem estou percebendo que eu estou com uma dorzinha no estômago, por exemplo, então é inconsciente para mim. Mas o ponto, assim, para fechar, essa ideia de que a nossa mente tem uma parte, que seria a maior parte dela, que é inconsciente e que tem essas ideias, essas lembranças e desejos recalcados que ficam ali tentando surgir, mas tem um mecanismo de repressão, uma censura, porque se aparecesse na minha consciência eu ia sofrer, então é um mecanismo de proteção. Então, esse mecanismo, essa ideia, a gente não tem evidências de que funciona desse jeito. As evidências da psicanálise são muito, aquela coisa da evidências anedóticas, assim, é um caso clínico, aquele paciente apresentou esses e aqueles relatos ali, e aí parece fazer sentido essa teorização minha. Mas você não tem estudos, aí é outro ponto, que é a parte da metodologia. A metodologia que os psicanalistas usam normalmente são muito precárias ou não acompanharam os avanços que a psicologia deu nas últimas décadas. Cara, eu desenvolvi uma escala para medir o nível de convicção que as pessoas têm em seres sobrenaturais. Você pode medir o nível de crença das pessoas, a fé, se você quiser usar esse termo assim. Você pode mensurar, existem escalas que mensuram o amor. Você consegue, cara, se aquele conceito seu retratar em alguma medida a realidade, uma experiência humana afetiva, psicológica, comportamental, você consegue, com algum engenho, criar um instrumento que mede, que captura aquilo, que quantifica aquilo. Mas eles não têm esse interesse, né? Tipo, eles meio que se afastam disso, eu acho. Parece que eles acreditam que não é possível você medir isso. Mas aí eu fico em dúvida, se não é possível ser algo assim tão intangível, será que existe? Pra mim é uma evidência de que talvez realmente haja muita viagem na maionese ali. Mas eu tô aberto... É muito legal como essas coisas... Eu tô aberto a mudar de ideia sobre algumas teses ou algumas intervenções que se mostrarem verdadeiras ou efetivas conforme boas evidências. Eu quero estudos de maior qualidade, saca? É muito louco como tu conecta todas essas áreas, pô. Tipo, porque é parecido. Tipo, um terapeuta não baseado em evidências científicas, ele tem um comportamento cognitivo similar a uma pessoa religiosa. Mas esse é o ponto. Porque a pseudociência funciona em grande medida, as religiões também, com esses vieses. Os vieses de confirmação. Eu observo o caso que teve uma melhora nos sintomas daquele paciente e parece confirmar a minha teoria, mas boa parte dos pacientes depressivos melhora sem acompanhamento psicoterapico. Como eu garanto que esse paciente melhorou por minhas intervenções e não por fatores externos à terapia, saca? O paciente que é estudado como um caso único, de sujeito único, ele pode trazer insights. Será que pacientes com um perfil similar vão responder bem a esse tipo de intervenção? Mas aí eu faço uma pesquisa depois com dezenas de pacientes que têm o mesmo diagnóstico. o mesmo tipo de problema, porque um paciente só, uma dorinha só, não faz verão na ciência. Ele pode ter melhorado por N fatores. Como eu garanto que foi pela minha intervenção? E é curioso que tem... Acho que a própria instituição psicanalítica internacional da psicanálise, não lembro o nome certinho, admitiu isso no final da década de 90, o início do século, que as evidências não são favoráveis para a psicanálise. E que a gente tem que contar mesmo com a evidência clínica nossa. Só que a evidência clínica ali, ó, de observação, o Léo Costa deve ter falado muito sobre isso aqui, não vale de muita coisa. Você precisa de estudos mais robustos para chegar a conclusões mais confiáveis sobre a eficácia de práticas e sobre a veracidade de teses, de hipóteses. Mas eu acho que quem conduz esses estudos já falou, cara, não é por ali e deu. Eu acho que não sei como é que é o nível de pesquisa nisso aí, mas eu acho que a galera já fez o suficiente para falar, cara, ali não vai achar nada porque não tem nada e vamos para cá. É tipo psicanálise para autismo. É isso. Eu acho que a galera, tipo, viu que não vai ter água no fundo desse corpo. É, agora psicanálise é o que eu te falei também, para ser bem honesto aqui. Para um ou outro transtorno pode ser que ajude um pouco, pode ser que tenha um acertado um pouquinho aqui e ali e vamos ver. Eu acho que esse é o ponto. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.